Salve salve turma, bem vindo a escola de pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia Bom meus queridos, o vídeo de hoje vai ser simples e rápido, mas é um vídeo informativo para as pessoas que estão começando e até para quem já faz pipa há muito tempo Muitas pessoas tem me perguntado sobre a base de corte que a gente usa para fazer as folhas, para cortar as folhas em cima da base de corte Então eu trouxe uma informação para vocês hoje nesse vídeo, mostrando a base de corte, como você faz para adquirir ela Se ela é melhor do que o vidro, como trabalhar em cima do vidro também, mostrando o vidro e a base de corte, quais são as diferenças das duas Porque muita gente até hoje usa o vidro como base para cortar os papéis, mas tem uma diferença de você trabalhar no vidro e você trabalhar em cima da base de corte Então a escola de pipeiros vai trazer essa informação para vocês hoje, espero que vocês gostem, espero que sirva para vocês tirarem suas dúvidas E poder adquirir a sua base de corte o mais breve possível Ou se você não tiver condições por enquanto, pelo menos tentar adquirir aí uma base de vidro, certo? Então, já peço para você, deixa o like, inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros, tamo junto, vamos para a bancada Então meus amigos, eu estou aqui com a base de corte, tá? E estou aqui também com o vidro, com as duas coisas aqui para mostrar para vocês a diferença Essa base de corte aqui, conhecida como base de patchwork, que o pessoal usa para fazer artesanato, para cortar tecido, para cortar folha em cima Ela é uma base, como eu falei para vocês, de um material feito a base de PVC, tá? Então ela tem tipo uma camada aqui de borracha, de PVC, alguma coisa assim Ela é meio flexível, ela não é 100% flexível, mas ela vira assim, ó, se movimenta É aconselhado sempre deixar ela em um lugar plano, longe do sol Porque o material dela, como é base de PVC, o sol esquenta e deforma ela Então ela tem algumas medidas Essa minha aqui, a medida dela é 45 por 56, tá? É a medida dessa minha, na época que eu comprei, eu só achei dessa para comprar E hoje, já faz uns 5, 6 anos que eu tenho ela Hoje nós temos aí tamanhos maiores O tamanho que eu considero adequado é 60 por 90 E o valor aí vai variar entre 80 reais até 150 reais Dependendo do local que você vai comprar no Mercado Livre Mas para quem quer fazer uns trabalhos profissionais, a base de corte é realmente top Vale o investimento E aí nós teríamos o quê? O vidro Eu tenho um pedaço aqui de vidro temperado Certo? Só um pedaço só Eu nunca usei, nunca trabalhei muito em cima de vidro não Eu trabalhei pouco tempo em cima de vidro Eu trabalhei mais em cima da mesa de mármore do que no vidro E de você pensar que trabalhei em mesa de mármore com estilete Comia muita lâmina Gastava muita lâmina Certo? Mas o vidro também serve para você poder fazer os cortes E é mais fácil de achar, não sei se mais barato, mas mais fácil de achar Você pode achar um pedaço de vidro bom aí E você vai conseguir fazer seus trabalhos Então eu vou mostrar para vocês aqui A diferença de um para o outro Que eu considero uma coisa bem diferente um do outro Então eu vou pegar um pedaço de folha aqui, vamos fazer os testes aqui O que eu considero muito diferente uma da outra é o seguinte O vidro ele vai cortar do mesmo jeito que a base de corte, está vendo? Ele corta bem Está vendo? Ele corta bem Só que o vidro você tem que ter um pouco de precisão para você poder fazer Porque como ele desliza muito fácil Quando você vai fazer algum movimento Você tem que tomar cuidado Para você não estragar o seu trabalho Então o vidro tem essa Para quem está começando Eu diria que essa nuance Essa pegada Você tem que ir mais na moralzinha Você não pode querer fazer nada muito agressivo Em cima do vidro, certo? Então o vidro tem isso Quando a gente tira o vidro e a gente vai para a base de corte A base de corte já tem outro esquema Porque como ela é meio que emborrachada Ela meio que segura o estilete Então você consegue fazer os movimentos Mesmo mais delicados Sem correr o risco de estragar o seu trabalho Então você pode fazer o que você quiser aqui Que fica muito, muito mais fácil Quem trabalha em cima do vidro e pega a base de corte Sente uma diferença absurda Eu mesmo, eu vim do tampo de granito Para o vidro e depois a base de corte Então eu não fiquei muito tempo no vidro Mas eu senti diferença Está vendo? Ele segura um pouco o estilete Então dá tempo de você tipo Ah, cheguei aqui, errei Dá tempo de você voltar e arrumar E o vidro não O vidro você já vai e passa direto Não tem como você voltar Então essas são as duas diferenças Em termos de valores A não ser que você ache o vidro Um tampo de vidro de 60 por 90 Não vai sair muito barato também não Dependendo da espessura do vidro Certo? Mas você pode ver aí O que fica mais fácil para você Então como muita gente me pergunta Sobre a base de corte Então eu estou falando sobre a base de corte Certo? Algumas bases de corte Elas tem umas Tem as medidas Ela vem com medidas A minha ela só vem com medidas em centímetro Em ângulo Tá? Tem algumas que tem medidas em círculo Em milímetro Em polegadas Dentro dela mesmo Já vem as medidas Tanto de um lado Quanto do outro É a mesma coisa É a mesma medida Tá vendo? Então você pode usar dos dois lados Esse lado aqui já está bem mais gasto Do que o outro Está bem mais surrado Mas eu continuo usando ela Ela me ajuda muito Naquilo que eu preciso Certo? Então você vê aí O custo benefício Daquilo que é melhor para você Corre atrás Se você achar importante Eu falo que um profissional Precisa ter uma base de corte Pelo menos um vidro Para poder fazer os trabalhos É o mínimo que dá para fazer Trabalhar em cima de papelão Essas coisas Não é muito aconselhável não Porque primeiro você vai ter que Gastar muito papelão Para você poder fazer as suas pipas Então a base de corte Ou o vidro É um investimento Necessário E vale muito a pena Se você já vai comprar o vidro Invista na base de corte Te garanto que você vai gostar bastante Certo? Então o nome dela é Base de corte para patchwork É só você procurar isso Que você vai encontrar Beleza? Então agradeço vocês mais uma vez Nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia E aí